Lideranças Guarani de 23 aldeias no Rio Grande do Sul realizaram o encontro em São Gabriel, 255 anos após a morte de Sepete Araju por portugueses e espanhóis. Organizado pelo Conselho de Articulação do Povo Guarani, aconteceu de 4 a 7 de fevereiro, quando foram debatidas mudanças na FUNAI e na gestão do atendimento à saúde indígena, junto com representantes das instituições responsáveis. A demarcação de suas terras continua sendo a principal exigência. A época que agora vai apontar, vai apontar, vai apontar. A nossa prioridade é falar da demarcação na terra, porque vários acampamentos que ainda existem, a nossa reivindicação é a demarcação. Esse encontro eu vejo como uma ferramenta para nós, atualmente. O não indígena vê como um momento de celebração da morte de Sepete Araju. Mas para nós não é uma celebração, é em si uma reflexão da história do povo Guarani aqui no Estado. E são momentos como esse que a gente tem que aproveitar o máximo possível. E temos coisas pendentes, precisamos de ampliação de terra, identificação de terra, questão de educação escolar, saúde. Nesse momento a gente consegue articular um pouco mais também as comunidades Guarani em relação a isso. Assim a gente está mostrando a nossa força, a nossa forma de organização, também para mostrar para a sociedade em si de que o Guarani está presente e falta um pouco de atenção por parte dos governos para essa sociedade indígena. E quando é lembrado, é lembrado, mas só para falar mal do indígena, dos comunitários, que são isso, aquilo, a migração, que estão vivendo de faixa. Mas isso não é uma consequência do que a gente fez, o que a sociedade serviu, pois...